Bom, nesse vídeo eu vou conversar um pouco com você sobre purificação do dinheiro, inclusive te entregar gratuitamente uma reprogramação com uma frase apenas, que vai te ajudar com isso, tá? Só antes de falar qual que é a frase, como você pode baixar gratuitamente essa reprogramação, é o seguinte, muitos de nós, muitos, 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 diria até a maioria, aprendeu que o dinheiro é uma coisa impura, talvez não diretamente, né? Falando que o dinheiro é sujo, mas que existe alguma coisa ali, né? Não muito boa, que dinheiro e espiritualidade não combinam e tal. E eu já contei aqui várias vezes, para quem me conhece melhor, sabe que eu já falei que eu mesmo sofri muito com isso, né? Com esse tipo de crença. E como que eu fiquei pensando, né? Eu lembro quando eu fui quebrar isso, fiquei pensando, que tipo de frase que eu posso usar nesse sentido, né? E me veio à mente uma frase, né? Que é, porque agora eu entendo, tô até pegando uma cola, tô lendo aqui na cola aqui, ó. Porque agora eu entendo que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. Porque agora eu entendo que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina. O que que isso faz, né? O que que isso faz? Isso purifica, isso faz com que você ouvisse repetidamente, né? Faz com que o dinheiro realmente tenha a função que ele realmente tem, né? Que você perceba ele como realmente é, como ele realmente é, não como aquilo que você aprendeu que ele era, né? E então eu resolvi criar essa reprogramação especificamente com essa única frase, tá? E vou te falar como você faz para baixar. Só antes disso, eu tenho, é assim, ó, é importante isso daqui. Eu vez por outra, eu vou colocar aqui alguma reprogramação disso com uma frase e tal. Mas você sabe muito bem que a forma que eu acredito ser mais poderosa, né? É através de mensagens subliminares, né? De áudios subliminares. E eu tenho um áudio subliminar especificamente para a questão financeira que contém essa e outras 50 frases em apenas um áudio. Então você consegue trabalhar essa e várias outras crenças, né? Eliminar crenças negativas e criar crenças fortalecedoras de forma muito mais simples, fácil e rápida. E trabalhar várias coisas de uma vez. E o que que acontece? Eu tenho também um treinamento chamado Destrave Sua Prosperidade. Nesse treinamento eu ensino, além das questões subliminares de áudio, várias outras técnicas passo a passo para você eliminar crenças negativas sobre dinheiro e criar uma mente próspera para que nunca mais falte dinheiro para você. O que que acontece? Esse treinamento, durante pouco tempo aí, pode ser que quando você está assistindo esse vídeo, pode ser que não faça mais sentido, que não esteja mais valendo isso. Mas esse treinamento está por um valor bem diferenciado, nesse momento desse vídeo, com menos de 50% do valor normal. E adquirindo esse treinamento você recebe gratuitamente essa reprogramação subliminar específica para a questão financeira, tá? Onde é trabalhado várias coisas de uma vez. Então você vai ter a possibilidade aqui de baixar somente essa gratuitamente, mas se você quer uma coisa realmente assim, mais potente, um resultado mais simples, mais fácil e mais rápido, sugiro que você conheça aqui e adquira o treinamento junto com essa reprogramação, beleza? Fabrício, mas eu não, eu não estou podendo, enfim, você pode sentar falando qualquer coisa desse tipo. Você pode baixar também, gratuitamente, essa reprogramação em um grupo de WhatsApp. Se você já faz parte dos grupos de WhatsApp, lá na descrição do grupo, no topo assim, tem um link para você clicar onde tem lá todos os materiais gratuitos, né? Inclusive, esse áudio vai estar lá também, beleza? Então, se você quiser baixar, é só fazer isso. Se você quiser ouvir só aqui no YouTube também, não tem problema nenhum, beleza? Então, fica aí com a reprogramação. Espero que você goste. Se você quiser ouvir só aqui no YouTube também, não tem problema nenhum, beleza? Então, fica aí com a reprogramação. Se você quiser ouvir só aqui no YouTube também, não tem problema nenhum, beleza? Se você quiser ouvir só aqui no YouTube também, não tem problema nenhum, beleza? Se você quiser ouvir só aqui no YouTube também, não tem problema nenhum, beleza? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Vá, 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 Vá. Vá, Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá. Vá, Vá.